A Armênia está vivendo as bênçãos dos céus e os testemunhos não param de chegar. Olá, doutor Soares, me chamo Alina e envio saudações daqui da Armênia. Meu avô Rafi, que estava com muita dor, e eu aprendi através do seu programa que temos que falar de Jesus e depois orar. Então, contei a ele sobre o arrependimento dos pecados e da nova vida que ele poderia ter se aceitasse a Jesus. Deus operou naquele momento. Meu avô aceitou a mensagem e pediu perdão a Deus. No dia seguinte, ele acordou curado, sem dor alguma e falando da glória e majestade do Senhor Deus. Só tenho que agradecer a Cristo pela misericórdia que usou para com o meu avô e pela minha alma, que agora está calma por esta graça. Meu avô foi salvo, missionário, por isso quero agradecer por gastar o seu tempo ensinando as palavras de Deus. Deus te abençoe. Nosso Deus é lindo. Ele opera em qualquer lugar em que o nome de Jesus for invocado mediante a fé. Deus falava, você tem que patrocinar o seu salão. Aí eu falava, meu Deus, será, né? Aí fiquei naquela pensativa. Aí, olha, quando eu patrocinei meu salão, tem salão do meu lado, tem salão na minha frente, tem salão embaixo, tem salão em cima. E eu não tenho horário. É difícil achar um horário para conseguir fazer as coisas comigo, porque eu não tenho horário. Parar um horário em glória do nome do Senhor, pregar a palavra fora, né, para aqueles que estão precisando, né? Porque às vezes você liga uma televisão, você está ali ouvindo a palavra de Deus, você está tão carente, está triste, né? Está depressiva, porque eu fui muito depressiva, né? Então você ouve aquela palavra, aquilo ali, você já... E tem a parte que eu fui curada com o R.R. Soares, porque eu não podia nem ser cabeleireira. Eu tinha um problema no braço direito. Aí, um dia, na oração do R.R., eu levantei. E aquele dia foi o dia que eu mais senti dor no meu braço. Antes de ser cabeleireira, como que eu ia poder ser cabeleireira com dor no braço? Aí eu fui curada. Nunca mais eu senti dor nenhuma no meu braço. Não tenho nada para uma glória do nome do Senhor. Vibramos com as dádivas recebidas, pois Cristo opera cada dia mais sinais e prodígios em nosso meio.